Cachorro pode comer manteiga? Pode dar manteiga para o cachorro? Manteiga faz mal para o cachorro? Com toda certeza, você tem um pote de manteiga na sua geladeira. A manteiga faz parte não apenas do café da manhã, mas pode estar presente em quase todas as refeições. Mas será que o cachorro pode comer manteiga? Cachorro pode comer pão com manteiga? Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida se pode dar manteiga para o cachorro e se manteiga faz mal para o cachorro. E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora, quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. A manteiga faz com que tudo pareça melhor. A manteiga faz seus biscoitos ficarem mais fofinhos, seu pão recém-assado mais saboroso e dá aos seus alimentos fritos um sabor melhor. Mas será que posso dar manteiga para o cachorro? Enquanto o consumo da manteiga com moderação não é necessariamente ruim para você, isso não significa que você pode dar manteiga para o seu cachorro comer. Mas cachorro pode comer manteiga? Há duas respostas com duas perguntas para isso. Os cães devem comer manteiga? Não. Os cães podem comer manteiga? Eles podem. Na medida em que não os matará, mas ainda devem ser evitados. Mas se for para uma única resposta, cachorro não pode comer manteiga. A manteiga faz mal para o cachorro por ter um alto teor de gordura. A manteiga tem 12 gramas de gordura por uma colher de sopa. Um cão adulto de 13 quilos precisa apenas de 14 gramas de gordura por dia. Então apenas uma colher de sopa de manteiga, juntamente com suas refeições diárias, fornece o limite diário de gordura que o cão precisa. Se você der manteiga para o cachorro comer todos os dias, você vai notar um aumento no seu peso. O cachorro pode comer pão com manteiga? O pão necessariamente não é um alimento tóxico para cães, mas também não é o alimento ideal. Juntando isso com a manteiga, levamos em conta que pão com manteiga para cachorro não é uma boa ideia. Meu cachorro comeu manteiga, o que fazer? Você não precisa entrar em pânico se o seu cachorro comeu manteiga, desde que ele não tenha comido o pote inteiro de manteiga. O problema do cachorro comer manteiga é na frequência. Se todos os dias o cachorro comer manteiga, ele pode sofrer com pancreatite além de aumento de peso. O cachorro pode sofrer com pancreatite quando contém contato com alimentos gordurosos como manteiga. O pâncreas fica irritado e dessa forma não pode liberar enzimas para quebrar essa gordura. Outro ponto que manteiga faz mal para o cachorro é o colesterol alto. Se você der manteiga para o cachorro todos os dias, ele pode sofrer com esses dois problemas, pancreatite e colesterol alto. Acredite, não há nada na manteiga que vá contribuir para uma boa alimentação do seu cão. A manteiga faz mal para o cachorro e como a pergunta inicial era, cachorro pode comer manteiga? A resposta é não. Nesse episódio, cachorro pode comer manteiga, falamos sobre os seguintes temas. 1. Cachorro não pode comer manteiga por causa da gordura. 2. Não é interessante dar pão com manteiga para o cachorro. 3. Manteiga faz mal para o cachorro por causa da gordura, que gera um quadro de pancreatite ou mesmo colesterol alto no cachorro. 4. Manteiga não é tóxica para o cachorro, mas a quantidade e frequência que o cachorro come manteiga pode fazer mal para ele. 3. Manteiga 6. 7. 10. 11. 13. .